Na parede o aviso. Nesta terça-feira, dia 15, não haverá aula no período da tarde em virtude do jogo no Brasil. No mesmo aviso, há informação que haverá reposição da aula. A notícia vale para todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de Campo Morão, onde os alunos serão dispensados das aulas. O horário que houver jogo, não haverá aula. Então, por exemplo, amanhã que nós teremos o jogo no período da tarde, não haverá aula das 13 até as 17 horas. E o outro jogo que será no período das 11 horas, então no período da manhã não haverá aula e a aula da tarde iniciará às 14 horas. E o transporte, ele transcorrerá no horário normal de todos os dias. Resumindo, não haverá aula quando acontecer o jogo da seleção brasileira naquele horário. Se for na parte da tarde, não tem aula à tarde. Isso. Por que que é assim? Por que que não é um horário intermediário? Porque isso prejudicaria as crianças que moram mais longe da escola, não chegariam em tempo e correria também o risco de acidente. Porque é um horário em que a maioria está saindo do seu trabalho para irem para as suas casas. E não teria objetivo nenhum em esses alunos que moram um pouquinho mais distantes e professores e servidores também. Porque não chegariam em tempo para esses jogos. Se o objetivo é proporcionar que todos assistam os jogos, então tem que se ser, organizar de uma forma que todos tenham esse direito. E as aulas da rede municipal serão repostas? Sim, serão repostas. Tanto com aumento de carga horária, sem prejuízo de transporte também, ou aos sábados. Também, já no próprio decreto, já está prevista a elaboração dessa reposição de aulas. Porque o calendário escolar, ele traz as 800 horas e os 200 dias. E se for alterado, deverá ser, sim, repostas essas aulas. Na rede estadual de ensino, os alunos também terão a oportunidade de assistir aos jogos da seleção brasileira. Os diretores de escolas de toda a região estiveram reunidos nesta segunda-feira para definir os últimos detalhes. Nas escolas da rede estadual de ensino, os estudantes serão liberados meia hora antes para assistirem aos jogos da seleção brasileira. Entretanto, o chefe do Núcleo Regional de Educação, professor João Luiz Conrada, alerta que eles terão que repor essas aulas nos dias de sábado. Essas horas terão que ser repostas. Horas terão que ser repostas nos sábados, através do trabalho e através da permanência do aluno. Claro que cada escola vai fazer a sua atividade, o seu planejamento. E nós, do Núcleo Regional de Educação, nós vamos acompanhar essa reposição de aulas e a maneira que vão ser repostas essas aulas. Professor, e todo o setor administrativo das escolas também, neste horário, serão dispensados? Exatamente, a escola completa, né? Mesmo porque na reposição, todo esse pessoal também terá que estar. Os estudantes da rede estadual de ensino aprovaram a ideia e arriscaram um palpite para o jogo de amanhã. A gente tem o direito de assistir também, né? E tem algum palpite para o jogo? Ah, o Brasil ganha, né? Claro. De quantos? 4 a 0. A Copa é mundial e quando for no Brasil vai ser liberado o dia inteiro, provavelmente. Então tem que ser levado mais a sério o futebol, porque a gente é o país do futebol, então tem que ser liberado mesmo. E os alunos merecem assistir o jogo? É, merece. Qual é o palpite para amanhã? Para amanhã? 3 a 2. É, merece. É, merece.